O imóvel é o sonho de muita gente. Todo ser humano, toda família busca por ter uma casa própria. A pessoa junta ali um dinheiro, trabalha a vida toda, muitas vezes a renda familiar é comprometida para poder dar entrada no imóvel. Muitas vezes coloca o carro da família, a condução da família. Tranquilidade e paz para viver e morar bem. Esse é o objetivo de muita gente que busca a casa própria. Mas esse processo de realização de sonho pode se tornar um verdadeiro pesadelo quando a vítima se depara com criminosos. Nesta semana, a Record Goiás mostrou a prisão de dois homens e uma mulher que aplicavam golpes na venda de imóveis. Eles se passavam por donos de loteamento em Goiânia e falsificavam documentos. A depósito dessa documentação anunciavam a venda a esses lotes, mesmo não sendo donos. Então diversas pessoas acreditaram que eles seriam os legítimos proprietários, efetuaram pagamentos a ele e na hora de formalizar essa documentação em cartório que eles descobriram que haviam irregularidades nessas documentações apresentadas. A polícia identificou três vítimas que perderam carros e até mais de 200 mil reais. Mas como se precaver de uma situação assim? O primeiro passo, segundo esse especialista, é não ter pressa. Essa questão da pressão da venda, da urgência da necessidade é o que faz muitas vezes o negócio dar errado. Eu costumo falar para meus clientes, olha, quando você estiver com muita vontade de comprar, não compre. Porque a emoção não pode falar mais alto nessa hora. Com calma, é importante depois seguir esse passo a passo. Pedir uma certidão de matrícula no cartório, uma certidão negativa do proprietário do imóvel, isso pode ser feito pelo site trf.jus.br e contratar um corretor de imóveis. Depois de seguir esses passos e estar tudo de acordo, é necessário prestar bem atenção na escritura. Essa escritura pode ser feita em vários cartórios, porque é um documento público. Agora, o que me garante a posse e ser dono do imóvel é um registro dessa escritura. Quando eu registro essa escritura, esse registro vai constar lá na matrícula. Vai constar que agora aquele imóvel foi transferido para outra pessoa. O processo pode parecer burocrático, mas é justamente isso que traz segurança para quem está comprando uma casa. Quem está comprando, também tem que ter a responsabilidade de averiguar os documentos, de ter essa paciência, esse tempo de entender o negócio, como está acontecendo. Procure um corretor de imóveis, que ele se dá no dia a dia com essa documentação, ele vai saber de maneira simples colocar o cliente dentro de um negócio mais confiável.